geladeira então tem essa linguiça defumada queijo queijo agora dá pra mim aí não tô mais fumando você aqui é mussarela e tem presunto e tem mais presunto na geladeira que eu comprei depois o manteiga quali um pacotão grande de salsicha aqui é bacon aquele kit feijoada eu amo colocar no feijão aqui tem esses danete aqui tem uma bandejinha de figo que eu amo ainda não gosta aqui tem a lasanha a massa da lasanha que eu vou fazer que eu vou deixar separado aqui tem os bife bota lá na geladeira por enquanto e aqui tem nossa o burger descongelou tudo bota no congelador o fígado no fígado não coloca que eu vou separar aí aqui tem mamão é repolho aqui tem sorvete aqui tem não filho desse em cima aqui tem aquele leite fermentado que tem um da mano tem melão cheiro verde batata doce aqui tem agora deu um branco beterraba e aqui tem alho carne que eu comprei foi tudo para o canto isso aqui é uma carinha de corinho barriga barriga de porco comprei só que fritinha bem gostoso aí comprei batata o saco de maçã abriu de novo não sei se vai saber se não quer uma maçã banana vou mostrar aqui a escombrinha mas só que tá muito escuro não sei se vai dar para vocês ver bem ó comprei dois dois limpol né detergente um downy desse pequeno porque tem ali dois sabonetes um mundo esse ano aqui ó ó e aí peguei aqui esse macarrão peguei 10 10 não 15 essas bolachas que a sofia gosta né raiz eu peguei esse cobradinho para a daiana esse aqui esse aqui também para as meninas esse aqui barra de chocolate duas pipoca de micro-ondas peguei esse chucufritz que tava barato né ia pegar pano vamos ver se é bom peguei 10 peguei mais fruto para cafeteira peguei duas dessa predilete peguei esse molho que tava baratinho peguei uma azeitona peguei um guardanapo desse café o mesmo de sempre tradicional dois óleo uma bolacha de maizena uma bolacha dessa amanteigada salgada duas massas desse parafuso a rainha que gosta tapioca peguei essa esse fubá aqui peguei esse fruto peguei quatro gelatina dois creme de leite ó peguei um toddy peguei uma maizena peguei esse pacotão de orégano peguei sal sal marinho gente eu gosto de usar peguei essa ré umas um arroz e um açúcar e um feijão aí peguei esse papel higiênico uma caixa de leite então é só isso gente porque depois quando acaba a gente olha no mercado pega mais porque é só eu e as meninas o marido só uma vez por semana essa é a comprinha gente não todas as compras e as meninas estão se divertindo lá fora ajudando a sofia fazer o tema aos gatos curia ai gato sai daqui ele taca a unha na perna da gente tô fazendo uma lasanha ali hoje pouca coisa compra porque só nós deu acho que quase seiscentos que não deu nem seiscentos reais aquelas coisinhas que a gente comprou porque é só nós o marido só tá uma vez por semana somo em três aqui quatro com o marido quando ele tá eu e minhas duas filhas três filhas aliás olha eu e as minhas três filhas somo em quatro né em quatro então deu quase seiscentos reais aquelas coisinhas até que rendeu aí depois no meio do mês lá vai para o mercado de novo e assim vai espero que vocês tenham gostado eu mostrei tudo com pressa gente porque tem muitas coisas aqui para mim fazer quem gostou deixe seu joinha e até mais